Olá, o Direto da Redação está no ar para trazer as informações das principais atividades do Parlamento de Caxias do Sul. Começamos falando sobre a sessão ordinária desta terça-feira. Quatro projetos foram discutidos pelos vereadores. O diretor-geral do HG, Sandro Junqueira, abriu os trabalhos e reforçou o pedido de apoio para suprir o déficit atual da instituição, que está na faixa dos R$ 5,8 milhões. Ele ainda elencou algumas dificuldades enfrentadas, como a falta de leitos, as necessidades de adequação ao piso nacional da enfermagem e de aumento no quadro funcional. Ainda na manhã desta terça, todos os parlamentares votaram favoráveis ao projeto que revoga a lei de 2021, responsável por unificar as datas comemorativas do município em um único calendário. A proposta de autoria da mesa diretora justifica que houve uma lacuna deixada pela legislação. O projeto vereador por um dia também está em andamento. Na última segunda-feira, professores e alunos foram recebidos aqui na casa. Em uma oficina, foram dadas orientações para preparar os estudantes à sessão que será realizada por eles em outubro. Agora, a gente encerra com um convite especial para ti, porque a Procuradoria Especial da Mulher realiza nesta quarta-feira, às sete e meia da noite, mais um Cine Debate. O evento encerra a programação do Agosto Lilás. O documentário brasileiro Estamira será exibido no plenário e depois a temática do filme será debatida pela advogada Mônica Montanari e pela titular da coordenadoria da mulher aqui do município, Sônia Rossetti. Participe! Encerramos o resumo do Legislativo por aqui. Até mais!